O tema principal do livro O tema do livro é o dia do Senhor. Apesar de Sofonês avisar Judá sobre a iminente desgraça, a profecia é dupla, e o cumprimento principal de sua profecia ainda está no futuro. Embora os pronunciamentos do profeta se concentrem em Jerusalém, as nações vizinhas, Assíria, Etiópia, Moab e Amon, e todas as outras nações da Terra estão incluídas nas advertências. Este livro aponta também para os eventos dramáticos e terríveis que acontecerão antes do retorno de Cristo à Terra. Quando essas profecias importantes se cumprem, será melhor estar escondido no dia do Senhor, do que estar no meio do que ocorre quando Deus intervém e traz um julgamento justo sobre a humanidade. A indignação de Deus será derramada sobre as nações e nenhuma escapará. Veja, por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro, será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti